Primeira coisa Próximo Mamos! Ah, que é que eu vou cantar? Vá na TV, Pero nalei hoia que é de Mi vete o home, Yá es na hoia Tu e nem me chamo a nambasa l'u Se inscreva no canal. 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 E aí 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 e eu e eu e Tchau, tchau. 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 Tchau.